Olá pessoal, tudo bom? A gente vai lembrar um pouquinho sobre o que a gente falou na última aula, tá? Sobre a propriedade do som. Lembra que a gente falou que tinha três, três não, quatro propriedades que a gente aprendeu? Que é a altura, a duração, a intensidade e o timbre. E a prof explicou cada uma delas, tá? A prof tá fazendo esse vídeo pra gente guardar na memória aí, pra gente sempre tá revendo e tá aprendendo. Tá? Vamos começar pela altura. A altura, na propriedade do som, nada mais é do que quanto mais grave ou mais agudo esse som é. Quando a gente fala em altura, geralmente a gente pensa no volume, né? Mas não é no volume, é no grave e agudo. Por exemplo, quando a gente escuta um trovão, né? É um som mais grave, porque ele é um som mais fechado. Vamos supor assim, um som mais grosso, como a gente, algumas crianças explicam, né? Então, ele é um som mais fechado, assim. E um som agudo, a gente pode interpretar como o som de uma colher batendo na panela. Pem, 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 pem. Então, ele é um som mais fininho, né? Que dá mais ou menos pra gente poder entender. Pra vocês poderem entender melhor, sempre associar assim, ó. O grave é aquilo que é mais fechado. E o agudo é aquilo que é mais aberto, né? Ele, geralmente, ele incomoda mais os ouvidos, né? Por exemplo, numa bateria. Lá no bumbo, onde a gente bate o pé, a gente escuta um som grave. Tum, tum, tum. E o som agudo numa bateria, a gente escuta quando a baqueta bate no prato. Pem, não dá raio, dá aquele barulho assim fininho. Então, é mais ou menos assim pra vocês poderem entender graves e agudos, tá? A próxima propriedade que a gente aprendeu foi a intensidade. Que é a quantidade de força que a gente coloca nesse som. Eu fiz as fichinhas, lembra que a prof mostrou? Por exemplo, aqui. Essa fichinha aqui. Eu fiz todas as fichas com a mesma letra, pra vocês terem essa noção. Aqui, todas as letras são grandes e a letra A. Então, vai ficar A, A, né? Bastante força. A, como se eu estivesse gritando. Então, ela é grande. Intensidade forte. Aí, aqui, eu fiz a letra menor. Olha só que interessante. Ó, tá vendo a diferença? Fiz a letra menor. Então, a intensidade é mais fraca. Então, é A, A, mais fraquinho. A, A, e assim vai, tá? Então, esse aqui, intensidade mais forte. E esse aqui, intensidade mais fraca, tá? E a duração? Como que funciona a duração? A duração é o espaço de tempo que esse som tá acontecendo. Por exemplo, ele dura muito tempo? Ele é um som longo? Ou ele é um som que é rápido? Logo ele acaba. Ele é um som curto. Então, é a duração, é o espaço de tempo que o som acontece. Por exemplo, eu trouxe aqui os sons, tá? A bolinha representa o curto e o risco representa o longo. Então, como ficaria? Entenderam? A bolinha representa o curto, a linha representa o longo. Essa é a duração de tempo, tá? A diferenciação da duração de tempo do curto e do longo. Outra propriedade que a gente aprendeu na nossa aula, né? E por último, o timbre. O timbre eu gosto de explicar pra vocês, mais ou menos, como se a nossa memória fosse uma mochila. E tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve, fica guardado lá na memória. Às vezes, a gente escuta, mas nem tá prestando atenção. Mas a gente escuta. E aí, fica tudo lá guardado dentro dessa mochilinha. Quando a gente escuta depois, uma outra vez, a gente já associa com o que estava na mochila. Peraí, prof, eu não entendi. Eu já vou explicar. Por exemplo, assim. A mãe de vocês está fazendo comida na cozinha. E ela bateu a colher na panela. Aí, o som da colher batendo no metal ficou gravado na sua memória. Quando você escutar de novo esse som da colher batendo no metal, você já vai reconhecer que é som de metal sendo batido. Por quê? Porque está gravado lá na sua memória. Mas o que está gravado na sua memória? O timbre, tá? Que é o tipo de som. A forma que ele é feita. Às vezes, você não está vendo como que a mãe está batendo a colher na panela. Mas você já reconhece porque você já escutou alguma vez e lá na sua memória ele vai mostrar. Tá? Então, é mais ou menos assim que acontece para a gente poder aprender. Então, vamos recapitular. Primeiro, altura. É quanto ele é mais grave ou mais agudo. O grave é sempre mais baixo, mais grosso, mais fechado. O agudo é sempre mais fino. Quando a gente vai contar uma história, por exemplo, que a gente faz a voz dos personagens. Se é um personagem de monstro, a gente fala mais grosso, né? Ou do lobo mau, né? A gente faz a voz mais grossa. Quando é a voz de um personagem, por exemplo, uma formiguinha. A gente faz a voz bem fininha, né? Lá em cima, bem fininha. Então, essa é a diferença da altura grave, que é o mais fechado, e o agudo, que é o mais aberto, né? Que é aquilo que é mais fininho, vamos supor assim, tá? Segundo, intensidade. Quantidade de força que a gente coloca nesse som. Se a gente está gritando, se a gente está sussurrando, né? Lembra da fichinha do Azinho que a Pro fez? O A forte é aquele que a gente grita, A, bem forte. E o A pequenininho é aquele que a gente bota menos força, então é o A, bem simples, bem calmo, tá? Então, ele funciona dessa forma, tá? Quanto mais força, para gritar, mais intensidade ele tem. Quanto menos força, mais sussurro, menos intensidade ele tem, menos força ele tem, tá? Duração, quanto tempo dura um som no espaço de tempo? Ele é curto ou ele é longo? Quanto tempo ele dura? É só lembrar, duração, tempo que ele dura, tá? Então, é som curto ou som longo? É só lembrar das fichinhas do ponto e do tracinho, tá? Do pontinho, som curto. Do traço, som longo? Então, se é um som curto, tem, 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 é aquilo que é marcado e acaba mais rápido. E o som longo é aquele que fica tem, ele demora para acabar, tá? Então, dessa forma. E o timbre é aquele da nossa mochila da memória, que é aquele que todos os sons que a gente escuta fica guardado na memória. Quando a gente escuta de novo, a gente vai reconhecer esse som, vai reconhecer esse timbre, de como que ele foi feito, de como que ele é produzido, com o que que ele é produzido, é com metal, é com madeira, é porque cada coisa tem um som diferente. Então, a nossa memória vai guardando esses sons e vai reconhecendo, certo? A atividade a prof vai postar lá no didático para vocês fazerem, tá bom? Beijo, até a próxima aula.